MÚSICA 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 Desde o começo da noite pra cá Bebemos no riso e digo Amanhã eu não vou trabalhar Amanhã eu não vou trabalhar E dia de tarde no sábado eu não posso negar Eu não sei o que eu vou inventar Só sei que amanhã eu não vou trabalhar Amanhã eu não vou trabalhar E dia de tarde no sábado eu não posso negar Eu não sei o que eu vou inventar Só sei que amanhã eu não vou trabalhar Música 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 Música